Política Impura Um olhar sobre a semana Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Hoje vamos falar um pouco, não falamos da política do dia-a-dia, vamos falar um pouco do pensamento político e da verdade, daquilo que eu entendo ser a verdadeira política da direita e a verdadeira ideologia da direita e particularmente até da extrema-direita. No fundo, a política da direita baseia-se num princípio de descrença total no homem. Isto é, para a direita, o homem na sequência da filosofia de Thomas Hobbes que veiculou na sua obra conhecida o Leviathan o homem é o lobo do homem, isto é, o homem é o inimigo do homem. E, portanto, sendo o homem o inimigo do homem cada homem deve tratar de si mesmo sob pena de ser devorado pelos outros homens. No fundo, é este o pensamento da direita e daí o desconfiar tanto do Estado porque o Estado é a representação da sociedade que delega num poder o seu próprio poder originário e, como há que desconfiar dos cidadãos porque eles são inimigos uns dos outros há que desconfiar também do Estado. Do Estado não se pode esperar nada de bom. O Estado é tudo de mal nomeadamente começando por ser mau administrador. Os valores tradicionais da direita são nomeadamente o apego ao passado e o apego à tradição. Na realidade, aquilo que nós verificamos é que o apego ao passado, no fundo, representa um apego àqueles que dominaram no passado porque o apego ao passado, quando o passado significa o domínio de uns sobre os outros, o apelo da direita é, no fundo, um apelo à manutenção do domínio de uns sobre os outros. Por outro lado, tradicionalmente, a direita defende a liberdade e ataca ao Estado. O Estado constrangedor da liberdade pelo que deve ser sempre visto como suspeita e reduzido ao seu mínimo. Claro que isso sucede desde que não afete o poder económico e social da direita. Nós vemos sempre a direita, vemos sempre os grandes poderes económicos quando o poder de outro concorrente os afeta ou até o poder do Estado. O poder de empresas que estão na mão do Estado os afeta. Aí a liberdade acaba e eles voltam-se contra a liberdade, incluindo a própria liberdade económica do Estado funcionando no mercado livre. Por outro lado, o outro valor da direita é o apregoado patriotismo. Mas o patriotismo da direita também só existe enquanto os seus valores não são postos em causa. Porque quando os interesses e valores da direita são postos em causa, o patriotismo deixa de existir. Os exemplos são inúmeros ao longo da história. Nós, em Portugal, temos o exemplo do comportamento da nobreza portuguesa na crise de 1383, 93-95, com a nobreza, a alta nobreza, a pôr-de-se toda ao lado do rei de Castela e contra o mestre David. E só a pequena nobreza e a burguesia a ficar ao lado do mestre David. A mesma coisa sucedeu na crise de 1580, com o domínio espanhol sobre Portugal. também nessa crise, a nobreza portuguesa, a alta nobreza portuguesa se pôs quase toda ela ao lado dos Filipes, ao lado do dominador espanhol contra os interesses de Portugal e contra os direitos de Portugal, a liberdade de Portugal. Outros, podíamos falar em inúmeros de exemplos, mas o exemplo mais conhecido é o do regime de Vichy, do governo de Vichy, do marxal Pétain, que, se vangloriando do seu patriotismo, afinal de contas, aceitou a dominação da Alemanha sobre a França e colaborou com o domínio alemão sobre a França e com os massacres alemães perpetrados sobre os franceses. O marxal Pétain foi condenado à morte, mas depois indultado por De Gaulle, um ministério que comutou a pena de morte em pena de prisão perpétua, mas outros foram condenados, outros seus colaboradores foram condenados à morte e ficou patente o verdadeiro caráter do pertenso nacionalismo do marxal Pétain e um pertenso nacionalismo da extrema direita francesa. Outro caso é o caso da direita traidora, da extrema direita particularmente traidora das pátrias da Polónia e da Roménia, por exemplo, da guarda de ferro romena, por exemplo, que se pôs ao lado de Hitler na dominação que Hitler levou a cabo da Roménia e com outras forças nacionalistas, pertençamente nacionalistas polacas que se puseram também ao lado de Hitler na invasão e no domínio da Polónia. portanto, aquilo que a direita apregoa, na realidade, os seus valores estão longe de corresponderem à verdade. e é importante que outros valores se lhe contraponham. A esquerda não está isenta de erros, bem pelo contrário. Enquanto que a direita se fundamenta na realidade do homem ser lobo do homem, a esquerda baseia de um modo geral, baseia, particularmente a esquerda comunista, baseia todo o seu pensamento na crença de que o homem é bom por natureza e são as sociedades e o domínio de classe que corrompem o próprio homem. E a libertade do domínio de classe renascerá a bondade natural do homem. Ora, isso também não é verdade e, portanto, há que meditar sobre essa questão. Mas a questão da verdade da direita que hoje apresentamos neste programa, a verdade da direita tem de ser dita. No fundo, a verdade da direita é uma grande mentira. O homem não é apenas o lobo do homem. O homem também é o melhor amigo do homem. e, como dizia Spinoza na sua ética, o homem sofre porque não pode conceber-se a si próprio sem o outro. E esta sendo também uma outra verdade, embora sendo também muitas vezes o homem inimigo do homem, a verdade é que o homem é também o maior inimigo do homem e isso não deve ser esquecido. Num próximo programa falaremos então daquilo que está subjacente a um pensamento de esquerda, determinado pensamento de esquerda sobre a pertença bondade do homem para nos centrarmos naquilo que é importante ao pensarmos o mundo do hoje e o mundo do futuro. porque efetivamente não temos anjos que acompanhem os homens e que os protejam. Nós, o próprio homem, está a entrega a si próprio e é a ele que cabe definir o seu futuro. E com isto despeço-me com amizade até ao próximo Política Impura. Política Impura Um Olhar sobre a Semana Política Impura